Novidades, novidades, Claudinéia! Tem de tudo novidades e vai as Claudinéias sempre com o melhor pra você, meus amigos! Tem de tudo novidades e vai as Claudinéias! É isso aí, gente! Vamos atrás de novidades, atrás de coisa nova, atrás de aquilo que você precisa, buscando o melhor pra santo, né? É isso aí, pessoal! Tá usando um alquim gel, Claudiné! Passa um alquim gel aqui! Caralho!